Ser Legal é o canal. Gente, hoje o programa está uma delícia. Hoje você vai curtir comigo a ferida de inverno lá. Por isso, fique ligado e vim comigo. Ser Legal é o canal. Gente, eu estou aqui com o Eduardo e a Caroline. E aí, Eduardo, o que você mais gosta da ferida de inverno? Bom, eu gosto da comida, Vaguinho. Comida, os doces. A gente sempre vem aqui para passear com a Lola, com a minha esposa. E é muito legal. Muito legal mesmo. E você, querido? O que você mais curte nas barralhas aqui da ferida de inverno? Com os nossos produtos aqui da nossa cidade, na nossa gastronomia. O pirole, o Xpernil e o nosso tradicional pastel de feira. Valeu, Eduardo. Valeu. Obrigado, Vaguinho. Ser Legal é o canal. Gente, eu estou aqui com uma das barracas que eu mais gosto. Barraca Gaúcha de Espetinhos. Eu gosto de pedir o meu de alcatra. Mas o meu não quer pritinho, tá? Senhor, vai sair de agora. Está pronto. Bem, gente, meu espetinho já está pronto e eu gosto do meu com bastante farinha. Terceiro que agora eu vou comer o meu. Pelo do céu. Obrigado. Olha, gente. Estou aqui na Barranca da Bahia. Estou aqui com a Cláudia. E aí, Cláudia, qual é a sua beleza que tem aqui? Temos acarajé, bolinho de camarão, bobo, moqueca de peixe, churras. E o Felipe, o que o Felipe está fazendo? Está fazendo a massa de acarajé. Essa é a massa do acarajé. Feito de feijão pradinho, amor. É frita, coisa de vinho. Feito de feijão pradinho. Feito de feijão pradinho. Fazemos o bolinho, ó. Fritamos e servimos com uma capaça, salada, camarão e capaça. Senhor, ganho o canal. Gente, eu estou aqui na Barraca Brasil com a Adriela e com a Milena. Milena, fala um pouquinho. O que tem essa barraca aqui do milho? Milho. A nossa barraca é uma barraca tipicamente brasileira. Você encontra várias coisas feitas com o nosso produto. Nós temos o sorvete de milho, a pamonha doce, a pamonha salgada, bolo de milho. Tem coisas nordestinas que você só acha na Bahia, como é o umbelê, que é uma comida típica do Nordeste, na época de festa de lina. Tem o manauê, que é uma comida de origem indígena, que é feita na região do Maranhão. Tem o sorvete, o suco. Tem que vir provar. A variedade é boa, viu, Valinho? Você vai provar o suco? Vou. Então prova isso. Gostou? Sem lugar no canal. Arriba, estou aqui na Barraca do México, estou aqui na Dona Helena. Estou aqui, fala as pessoas delícias que tem aqui. Tomamos tacos, natos e bujitas aqui. Eu sou cardápio, eu sou menú, com comida mexicana, autêntica. E estaremos aqui durante um mês, atendendo a todos vocês. Pode vir nos visitar, será um prazer. Obrigado, Helena. Muito gosto. Muito. Hasta la vista. Hasta la vista, amigo. Hasta la vista. Estou aqui na Barraca de Minas Gerais. Minas Gerais é tudo de bom, uai. Agora vou pegar meu sanduíche. Está gostoso? Muito bom. Estou aqui na Barraca. Precisa se corre que eu vou procurar meu sanduíche. Produção. Estou aqui na Barraca de Minas Gerais. Estou aqui com uma lineira legítima. E aí, Natália, curtindo o meu filho de verbo? Muito bom. Está tudo muito bom. Muito bonito. E aí, está curtindo o seu vestido de pernil? Nossa, bom demais da conta, né? Bem gostoso. Se ligar no canal, estou aqui na Barraca do Pinhão e do Quentão. Estou aqui com uma nega. Nega, qual é o segredo do melhor Pinhão e do Quentão? O melhor Pinhão é aquele que cozinha, não cozinha demais. Ele abre o corpo e você desliga e depois vai aquecendo só. E do Quentão, o segredo é ter o marshmallow, do amor e da paixão. Porque é o rosa e o roxo. Obrigado, nega. De nada. Se ligarem o canal. E aí, pessoal? Já comi, já bebi, já curti a Feira do Inverno. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e um beijo do Vaquinho.